Tô quase cogitando pegar a Fiddle de novo, mano, e jogar de Fiddle com um time que sabe o que tá fazendo é bom, mano. Ai, mano, pegaram o team primeiro pro cara ali, mano, e como é que eu fico aqui na situação, hein, mano? Olha a situação que eu fico. Vou de Fiddle de novo, galera. Fiddle voltou, hein, galera? Ó, Fiddle aqui é bom, contra a Camille, contra a Camille mais ou menos, né? Só se eu chegar a base do Canela, sem ela ter visão. Contra a Catarina, o Fiddle é o Dream. Contra a Catarina, mano. Lessin? Puta merda, fodeu, velho. Fodeu, galera. Se esse Lessin souber jogar lower de game me zaralhando, eu tô fudido, mano. Porque a Catarina consegue acompanhar o Lessin fácil, a Camille também consegue acompanhar pra vir me matar. O Thresh também pode dar um roamingzinho e me zaralhar, tá ligado? Fodeu, velho. Viu a build que tão fazendo com o Shurelia? Pior que teve um sub nosso aí, o dela, que joga lá na gringa. Ele falou pra eu testar a Shurelia, mano. Das antigas, já ele tava falando. Só que eu nunca testei até hoje, né? Eu não testei ainda. Mas deve dar pra dar ali. Bora, 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 bora. Eu só não posso ficar fraco de game, mano. Eu consigo jogar com um galho legalzinho. Tem blitz no time ainda. Dá pra nós lançar a nervosa, né, mano? Porque dá banho cair, mano. Eu acho muito forte, mano. Muito forte mesmo. Marquei porque Fiddle voltou. Fernando, eu lancei o Fiddle. Mas porque jogo passado eu joguei com ele. Esse jogo eu era first pick. Sei lá, só quis pegar, tá ligado? Eu só quis pegar. Eu era first pick e não vi nada. Peguei Fiddle. Acho que eu ganhei o jogo passado aí. Aí me inspirou a jogar mais uma, tá ligado? Caralho, ele vai me descer o cacete, mano. Sabia que ele ia estar aqui. É, minha galera. E o first blood aí, ó. Aí o first blood. É, galera. Pelo amor de Deus, tudo nosso. Ai, vou morrer pra jungle. Ai, meu Deus. Não quero ter que smitar isso aqui, não. Vamos nessa ou não vamos, hein, galera? Isso que é importante quando você for dar face check de Fiddle, mano. Num mato. Você tem que ir andando apertando W, mano. Vai apertando W, mano. Se o seu W ativar é porque estão na sua jungle, flagra. Ai, véi. Se eu pego essa kill, véi. Mano, se eu pego essa kill, galera, acabou o LOL, mano. Se eu pego essa kill ou colheita ou assiste qualquer coisa, mano. Só pra resetar minha runa, tá ligado? Da caça, da caça chesca. Vou biar e eu emendo o bot, hein, paisão. Mano, ele é muito nerd, o Marola Boy, mano. E, tipo, ele tá certo em jogar assim, mano. É o mínimo que ele pode fazer, véi. Pô, esse é o mal de eu ter dado meu trekking, tá ligado? Eu dei meu trekking assim que eu pisei no mid, saca? Mano, o cara me invadiu mesmo assim aquela orulecinha, hein, mano. Ele fez... Ele fez... Red dele veio no meu blue e veio no meu sapo, mano. Tá vendo aquilo que eu falei pra vocês que os caras aprendeu a jogar contra Fiddle no Raelo, mano? Porque você tem que simplesmente só ficar invadindo o Fiddle, mano. É isso, você invade o Fiddle, mano. Já era, o Fiddle não faz nada, mano, sendo invadido assim. Caralho, eu tô muito fodido pra voltar no jogo aqui, mano. Fodeu, tropinha. Posso tentar daiva mid, mano, com o gado, porque a gente consegue dar um permacontrole de grupo nele. Esse é o plano. Kindil não é bobo nem nada e sabe que vai tomar o dive, mano. Morri, 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 morri. Dei meu tracking, se eu for farmar meu gole, eu morro pro Lessin. Eu vou ficar perto do Blitz aqui e farmar o Botside, vai. Tá, tem o mesmo farm que o Lessin, só que ele tá com o kill na minha frente, eu só tenho assistência. Fodeu, tropinha. Fodeu pra nós. Ai, velho, que rajada jogar assim, galera. Vai ser muito difícil, mano. Ai, tem Ward onde nós está? Ai, tem Ward onde nós estava. Caralho, nós quietinho no cantinho, mano. Nossa. Nós estava assim no cantinho ali, ó. Quietinho, quietinho. Pelo amor de Deus. Como a Kat sabia que você estava ali, tinha Ward, mano, certeza. Tipo, eu botei o espantário, mas eu tô... Eu não tô nível 6, tá ligado? A Ward não... Ela ainda não virou trinquete vermelha, tá ligado? Então não revela a Ward desse que tinha lá, mas tinha Ward 100%. Os caras já chegou tacando o Buberang certinho, tá ligado? Pô, que rajada, mano. Vai demorar muito pra eu pegar nível 6, mano. Muito. Foda que agora o Lessin... Se o Lessin quiser só startar a Aralto, ele starta. Se ele quiser invadir minha jungle, ele invade, tá ligado? Ele pode fazer o que ele quiser, velho. Fodeu, tropa. Fodeu, fodeu. Se eu conseguir matar esses dois carabots, eu ganho o jogo, galera. É só isso que eu preciso. Nice. Só matar a Segura já tá ótimo. Se é que ela vai morrer, né? Ah, o cara ainda tentou sair, hein, mano. Tá, voltei pro jogo legal, galera. Que delícia foi essa killzinha, mano. Pra dar aquela moral pra mim, aquela atenção, tá ligado? Nossa, mano, eu tinha que tá indo reto mid aqui. Trolei, velho. Nossa, se matar o Lessin é tudo nosso, mano. Ai. Ai, que gostoso, galera. Vocês estão sentindo esse clima gostoso? Vocês estão sentindo esse clima agradável, gostoso? Ai, mas que delícia. Vamos aí, tropa. Vou deixar aqui o Podaris. Ah, eu peguei a kill. Eu nem queria ela. Mas foi bom, foi bom. Nice galho, hein, mano. O galho mandou bem ali, velho. O galho mandou bem, hein, velho. Chama nessa porra. Peida, xerequinha. Pó peidar, pó peidar. Peida, xerequinha. Toma. Tudo nosso é essa porra, rapaziada. Tudo nosso é essa porra, velho. Caralho, velho. Que counter gun, que surreal, mano. Já que tem dano? Pra caralho. Ai, trolei, mano. Colheita, pelo menos? Caralho, esse jogo aqui eu tô concentrado, velho. Esse game aqui é o game dos 800 PDL, rapaziada. Tô doidinho pra farmar esses 800 PDL e faz tempo, né? Nice. Alguém paga o preço. Ele não dá conta. Ai, eu tenho zônias, não tenho. Se matar, humilde. Nossa, o cara ficou sem range pra pegar aquela daga, mas ainda bem que ele ficou sem range. Vai, galho. Cabeça de mamão. Nice, professor. Professor é bom, graças a Deus. Esse sim vai tomar aqui, não vai entender nada, velho. Finge que você tá com medo dele, campeão. Eu achei que o Darius ia precisar de mim pra matar. Queria poupar o ult. Vai passar só o serrotinho, cara. Só o facãozinho, né, velho? Ah, esse meu ult saiu desse a mamada. Caralho, isso deu muito ruim, velho. Por algum motivo os cara viu que eu entrei ali. Ó, o Darius. Matou no sacramento? Matou. E foi. Dei muito dano, filhão. Nice family. Vamos o Baron nessa porra. Chama. Ainda bem que eu apertei R, hein, mano. Que decisão. Follow up do time legalzinho. Esse Darius aí também joga pra porra. Nice. Fribaram, galera. Eles são bem simplesinha, bem clean. Sem afobar, sem segredo. Ai, que isso? Galera. Gameplayzinha bacana. Zoninha no momento certo. Pelo amor de Deus, mano. Só pra garantir, mano. Nice, rapaziada. Chama. Tchau, tchau.